Oi meninas, tudo bem meus amores? Bom gente, estou indo agora para a academia, eu e Bruno Alves Bruno Enzo também, hoje ele vem E a gente passou muito tempo sem malhar, porque meu malho estava operado Mas mesmo assim eu estava fazendo exercício em casa Eu tinha feito um vídeo para vocês antes de ontem que a gente começou a malhar Só que o meu celular, gente, ele já está, ele é um J7 E por incrível que pareça, ele não está mais pegando certos vídeos nele Então está muito pesado os vídeos nele Então eu estava tendo uma dificuldade para gravar Aí eu vou providenciar outro, se Deus quiser, o celular para mim Porque o J7 já não está mais aguentando mais a potência Então eu tive uma dificuldadezinha com o vídeo Como eu falei para vocês hoje no vídeo da manhã que eu fiz e coloquei no canal Mas agora eu estou indo malhar, se der eu mostro um pouquinho para vocês Deixando bem claro que eu nunca deixei de fazer meus exercícios Faço sempre meus exercícios em casa Não deixo de jeito nenhum de fazer exercícios em casa Estava em casa sim, mas não estava descansada, entendeu? Estava com o meu jejum, minha alimentação Estava com tudo ok, graças a Deus Porque se não for assim, gente, com certeza a gente volta tudo de novo Tá bom, meus amores? Beijão para vocês e até daqui a pouco Beijos, tchau! Bom, meninas, já chegando na academia, né? E vamos malhar, né, gente? Vamos malhar porque a gente precisa praticar alguma coisa Bom, meninas, eu já estou aqui, né? Bicicleta Fazendo bicicleta O Bruno está lá para trás O Bruno está ali E vou fazer só cinco minutos de bicicleta Cinco minutos de esteira Vou lá para baixo fazer um pouco de musculação Porque, como é que se diz? O Bruno está podendo fazer musculação ainda, né? Então ele está fazendo só cardio Então a gente tem que fazer bem rápido Beijo para vocês Bora, bora, bora a aula Bom, meninas, agora estou aqui na esteira Tá? Fiz cinco minutos de bicicleta Agora vou fazer cinco minutos só de esteira Que eu vou lá para baixo Que tem que malhar rápido, né? Então... Porque está bem no meio Bruno Enzo, Bruno Alves lá do lado Bora, gente Bora, bora, bora Que está quente Quente, 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 quente Para chegar em casa Vou mostrar para vocês O que eu vou almoçar Tá bom? Beijão para vocês Tchau, tchau Tô fazendo agachamento, gente Perto, né? Três Série de 15 Bom, gente Esse banco adotou Eu faço Três séries de 15 Tô começando de leve Esses dias porque Eu falei pra vocês que tá com três meses Que eu não vou malhar a musculação na academia Eu tava fazendo exercício, mas era em casa Então Tem que começar de leve, sim Mesmo que eu não começando de leve, eu sempre Minhas séries são essas, são de 12, de 15 São 3 de 15 Ou 4 de 15 Ou 4 de 12, ou 4 de 10 É assim vai, entendeu? Minhas séries são essas Ai, gente, já Tô morta, ó Meu Deus do céu Gente, vamos comprar banana e coisa por isso Vai no maço Eu não vou sair do carro Banana e... Vai perto do maço? É, banana e o que que eu falei? Melancia 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 Carne já tem em casa Eu não vou sair do carro Eu não vou sair do carro Ai, gente Morta, olha É brincadeira Eu não vou sair do carro Ah, meu amor Gente, tá morto Meu Deus do céu Eu não tô Não, eu não estou Eu estou de boa Ai, meu Deus do céu Tá de boa? Ele tá dizendo que tá de boa, gente Tá de boa Tá de quê? Tá de boa Tá de boa Ah, tá certo Vou colocar meus cintos, tá, gente Antes que o pessoal fale aí, né Vê sem cinto Porque acabei de entrar no carro Só pra dizer pra vocês Que o treino é maravilhoso, gente Uma hora de treino É o suficiente Pra você Realmente Ver O resultado É muito bom Ai, tô morta Morta, morta, morta É só agradecer a Deus Bom, gente Já assando aqui A nossa carninha, né Linguiça de frango Com a carne Comprei a bananinha Comprei também A melancia, gente Né Melanciazinha Olha aqui, ó Cinco reais, gente Essa melancia aqui Maceta Né Então vamos almoçar Bom, meninas Pronto o nosso almoço aqui, né Vou mostrar pra vocês Bom O churrasco, tá Que eu acabei de fazer A saladinha Aqui O arrozinho Tá vendo? O arrozinho aqui Saladinha O churrasquinho E vou Tô fazendo também, gente Um cuscuz Tá Olha, gente Minha pele Como tá brilhando Tá Esse brilho aqui Dessa pele, gente É justamente Daquele Daquele produto Que eu mostrei pra vocês Hoje No vídeo anterior Tá certo? Vá lá E curta lá E faça Que é muito bom Pra limpar pele Tá Olha aqui Fazendo um cuscuzinho, gente Quem não gosta de um cuscuzinho, né Maravilhoso Não é se gabando Mas eu faço um cuscuz Que, olha, gente Maravilhoso, tá Eu faço um cuscuz caprichado Mesmo aqueles cuscuz de nó De cearense De verdade Entendeu? Meu marido que eu diga Ele adora Minha sogra Também gosta Né Sempre quando quer comer cuscuz Vem pedir pra fazer Porque nem todo mundo Sabe fazer cuscuz, gente Nem todo mundo Sabe fazer cuscuz, né Mas olha aqui Que maravilha Já tá no ponto Já vou apagar No ponto já De comer Então vamos lá almoçar Espero que vocês tenham gostado do vídeo Isso aqui foi um pouco pra vocês A minha malhação Hoje que eu voltei a malhar Tá certo? Voltei a fazer hoje Não, voltei segunda-feira, né Só que terça não deu pra me mostrar pra vocês Né Terça eu não fui Não deu pra mostrar E nem segunda-feira também não deu Porque a câmera teve um problema Mas se Deus quiser Eu vou resolver essa situação Em nome de Jesus E se Deus quiser Vai dar tudo certo Então beijão pra vocês Se inscreve no canal Curta e compartilhe Fiquem com Deus, meus amores Que Deus abençoe cada um de vocês E agora eu vou almoçar Com meus amores, tá bom? Beijão pra vocês Tchau